Considere que, de 30 propriedades rurais, 40% tem produção de orgânicos. Entre os produtores orgânicos, 3% tem gado leiteiro. No grupo de produtores orgânicos, qual é o percentual de criadores de gado leiteiro? Ai meu Deus, o problema é de que, galera? Sem quiri, quiri, corococó. Porcentagem, porque está falando o tempo todo de porcentagem. Zero trauma. Agora vamos lá. Técnica R, estudar, revisar e exercitar para cima deles. Aí eu penso no que, galera? Ramificação. Cara, vai fazer porcentagem? Ou tu vai pensar em ramificação em regra de 3 ou vai pensar no CVM. CVM, só quando temos aumentos de descontos sucessivos, tá bom? Então, ramificação, show de bola. E o quê? Regra de 3 para resolver. Bora lá separar. Galera, qual é o total? A ramificação, a gente começa assim. Qual é o total? 30 propriedades rurais. 40% tem orgânicos. Então, vamos achar aqui quantos tem orgânico, tá? Puxar uma setinha. Vamos para o orgânico. O orgânico é 40% de 30. Então, eu tenho que achar aqui 40% de 30. Sempre que tiver o D, a gente acha rapidinho a porcentagem para não se enrolar. E olha só. Uma das maneiras que a gente ensina para calcular a porcentagem é Cara, você quer achar 40% de 30. Verifica se tem dois zeros aqui. Tem dois zeros. Pode ser só no primeiro, só no segundo ou nos dois juntos. Tem dois zeros. Quando tem dois zeros, é só você cortar os zeros e multiplicar. Quando tem dois zeros, corta os dois zeros e multiplica. 4 vezes 3 é 12. Então, 40% de 30 é 12. E aí, ele diz para a gente que entre os produtores orgânicos, 3 tem gado leiteiro. Então, entre os produtores orgânicos, é mais uma ramificação aqui. Esses são os produtores orgânicos. Gado leiteiro, vou botar L, são 3. Beleza? Aí ele vem e diz, olha. É no grupo de produtores orgânicos, ou seja, só aqui. Qual é o percentual de gado leiteiro? Ou seja, regra de 3. Chegou a hora da regra de 3. Por quê? 12 é o total. Vai estar para 100%. Show? Vou botar para cá, que ele fica mais organizado. Chegou a hora da regra de 3. Fiz a ramificação. Eu quero saber qual é o percentual que 3 representa de 12. Então, 12 é o total. É 100%. 3 é x%. Beleza pura. 12 é 100. 3 é x. Cruza. 12 vezes x. 12x. 3 vezes 100. 300. X é 300. Divididos por 12. Quanto dá 300 dividido por 12, galera? Dá 25%. Isso aí. Show do milhão. 25%. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco o V da vitória. E a galera, tá o aço aí, hein? 25% letra D. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Isso daí representa 25%. Show do milhão? Maravilha, maravilha, maravilha. 25% matei. Sem quiri, quiri. Corococó. Muito bom, né, galera? Viu como a coisa fica mais leve quando você tem um método que te ensina, que tem três pilares? Que são quais? Interpretar, resolver e praticar. E se você quer continuar com a gente nessa jornada, ainda mais que o edital vai sair a qualquer... Previsto pra sair em agosto. Mês que vem, cara. Se tu deixar pra sair em agosto, a ideia deles é convocar a galera ainda em dezembro. Então, agosto, a prova deve ser lá pra outubro, mais tardar novembro. Então, cara, não perde tempo. Esse daqui é o curso que vai poder te ajudar. O nosso curso que vai te ajudar. Nele, é o nosso curso dobradinho. Você vai ter matemática e português. num curso só. Você vai ter esse investimento aqui, galera. Dois cursos pelo preço de um. São mais de dois cursos, se for considerar tudo. O que você vai ter? Ah, Renato, eu não tenho base. Não tem problema. Porque tem um curso de matemática básica. A gente dá toda a base lá. Desde somar e subtrair, até divisão, essas coisas todas. A gente vai gotinhas do saber com você. Depois, a gente parte pro curso de matemática pro Correios. Ou coisas que os cursos fazem o quê? Já te jogam lá e já começa a matemática que cai no Correio e tu fica perdidona, perdidão lá. Beleza? Depois disso, tem um curso de português pro Correios. Todo detalhado com o professor Arnaldo Paulo. Se tu não o conhece, tem vídeos aqui dele com método LPP. Se eu tiver dúvida, suporte da dúvida ao aluno. Ah, mas eu quero fazer exercício da banca. Como a última banca foi a Sebrasp, tem um curso de exercício de matemática que nós colocamos. Ah, e se mudar a banca? Vai ter um curso de exercício da nova banca. Caso a banca seja uma banca conhecida, que tenha como ter. Tem algumas bancas que não tem nem provas suficientes. Outro dia, uma aluna da mentoria, na mentoria 3 de MPP, me diz, ah, IBAN, não tem como criar um curso de exercício da IBAN, porque eu não tenho quantidade de provas suficientes, tá bom? Curso de exercício de português. Português é mais fácil de ter, porque basicamente é a matéria que mais cai. E, além de tudo isso, você, cara, mas eu vou ficar perdido do que estudar lá na plataforma. Não tem problema. Você vai ter uma rota de estudos. Na rota de estudos está lá. Dia 1, assista essa aula. Dia 2, assista essa aula. É um cronograma de estudos, uma rota. Tu nunca vai estar perdido. Então, se tu tiver dúvida, eu tenho suporte da dúvida ao aluno, fica abaixo da aula. Ah, o que eu vou seguir? Apesar do curso já estar todo na ordem que você deve seguir, tem ainda uma rota de estudos para você seguir exatamente, sair do zero e ir ao avançado para passar nesse concurso e garantir o seu salário para a vida inteira, beleza? Ah, mas quanto vai custar isso? Não é custo, é investimento. Se você pensa em custo, está pensando errado. É investimento, porque o primeiro salário já vai te retornar muito mais do que você vai investir. Cara, se você somar tudo isso aqui, o investimento seria 1.519. Meu Deus! Eu estou te mostrando se comprar tudo separado e tem coisa ali que nem está à venda. Mas, tem um descontão para você de 1.519 por apenas 12 de 33,76 no cartão de crédito ou 327 à vista e tem mais de descontinho. À vista, você pode comprar no Pixi, no boleto e no cartão de crédito. Renato, tem boleto parcelado? Não. Tem pagamento recorrente? Não. Você precisa ter esse saldo para botar lá, tá bom? 12 vezes no salão. Renato, no cartão, dá para fazer em menos vezes? Dá para fazer em menos vezes, é só na hora da compra você clicar lá e selecionar. Se você quiser uma ajuda, só falar com a minha equipe e ver a mensagem nesse WhatsApp aqui e falar com a minha equipe que eles vão te ajudar nessa caminhada. Beleza? Não tem jeito, não tem jeito. Vem com a gente, o nosso meu agente vai pegar a tua mão e só vai soltar quando você for assinar a sua posse e começar a trabalhar. Todo o passo a passo pensado para você. Churibola? Então, não quer de tempo. Se você está vendo a gravação, entre em contato com a minha equipe nesse WhatsApp ou então, aqui nos comentários, o primeiro comentário tem o link do curso. Entra nos comentários, tem um comentário fixado com o link do curso. Compra, aproveita que essa é a promoção que está hoje. Pode ser que amanhã mude, tá bom? Beleza? Ou seja, ah, mas eu só quero matemática. Cara, o curso de só com matemática é o mesmo preço do curso com matemática português. Tu vai ter a matéria que mais reprova a matemática, a mais temida e a matéria que mais cai em todos os concursos. Ou seja, tu vai estar na frente de muita gente. Churibola? Não perde tempo. Aproveita dois cursos pelo preço de um nessa promoção. Grande beijo. Te vejo lá na aula de introdução ao curso. Tem uma aula de introdução ao curso que a gente mostra tudo como funciona para você não ficar perdido. Um beijo. até a primeira aula. Valeu? Tchau. Tchau.